A CIDADE NO BRASIL Talitiones Vamos ver o ocidental Dinah Apeligado de satáries Chato de caramba Ninguém é doido Genes Anuncio de mares litigation Veio Peixes Trouxe Só se perdo Mais do Vocês entenderam né? Porque é isso Vamos a ver Eu Nota Diz Sou bom Sei lá, não compara. Idade, não interessa. Tá muito curioso? Sim, tá vendo só? Tô falando com isso. Que saco. Cor preferida? Vermelho e sangue. Melhor que essa aqui, né? Quem que é curiosa? Preferências? Até vou olhar aqui. Agora fazer isso. Ela fica com você. Tof, tof. Que que tu quer de bols? Tof, tof. Vem cá. Quem é? Sou eu, né? De bols. Porque ele pode querer. Oh, saco. Não mereço isso. Já passando a vibração, todas as formas de artifício explodindo. E ele vem com essa. Não, estou. Desporta. Então, pra mim foi um bichãozinho. Onde já se viu? Não era tão verdadeiro. Era o sol que me faltava. Realmente, né? Tô vendo, né? Peças de sol. Ha! Entenderam? Sol que me faltava. Ah, tem vocês que não fizeram nada de nada. Assim, o enjuro faço de vocês. Vou embora. Eu estou cheio de vocês. Um beijo pro... Pode falar, tá? Tem criança? Um beijo pro coração. E tchau. 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 Palmas pra Valéria. Chama isso aqui, minha amiga.